O Brasil Urgente Rio Bande confirma a data de estreia do programa Brasil Urgente Rio Após a temporada de 4 anos no ar De 2011 até 2015 O Brasil Urgente Rio Perdão Volta ao ar após 8 anos fora da grade de programação Antes foi comandado pelo jornalista Fábio Barreto A filial da banda no Rio de Janeiro confirmou a data de estreia do Brasil Urgente Rio A atração volta ao ar nesta segunda-feira dia 20 de março Às 16 horas da tarde Logo após o programa Melhor da Tarde com Cátia Fonseca A apresentação será do jornalista João Paulo Vergueiro Ex-âncora do primeiro jornal e atual apresentador do jornalista Linha de Combate O profissional é natural de Ribeirão Preto, São Paulo Um abraço para todo mundo de Ribeirão Preto, São Paulo E terá sua primeira experiência à frente de um telejornal no estado carioca O Brasil Urgente Rio terá uma hora de duração Até ser repassado a versão nacional com José Luiz da Atena Um abraço para ele, sou fã dele Segundo a audiência carioca, o jornalista tem duas missões Tentar superar a barreira de um ponto de audiência Lá na Praça do Rio de Janeiro E conter as derrotas sequenciais pela rede TV Com o programa A Tarde é Sua da Sônia Abrão As informações estão da audiência carioca Você pode ler lá no audiência carioca Lê também no falamaisonline.brachopoco.com E agora está aqui disponível no YouTube Parabéns aí para o grupo Bandeiras de Comunicação Pelo investimento na programação local lá no Rio de Janeiro O JP Vergueiro, parabéns também Acompanhava muito ele no primeiro jornal Parabéns aí, sucesso aí lá no Brasil Urgente Rio Acompanhava muito ele no Brasil